Com certeza esse é o melhor jeito de se cultivar orquídeas, a melhor forma que eu indico e que eu encontrei de se cultivar orquídeas. Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o replante de uma orquídea que eu tinha bastante vontade de ter ela e hoje eu consegui ela e venho estar mostrando para vocês o replante, a forma de que, como ela gosta de ser cultivada. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mas antes de começar o vídeo, já peço a você o like, o seu like é muito importante para mim, é importante para o crescimento do canal. Também, se você ainda não for inscrito, se inscreve, vem conhecer o meu canal. Aqui sempre tem uma dica de cultivo, uma floração, um replante, que eu venho estar mostrando para vocês que deu certo para mim e que pode estar dando certo para você. Essa orquídea é a Fafinha Cristata, pessoal. Vou estar deixando aí no vídeo, passando a floração dela para que vocês estejam conhecendo. Essa orquídea, ela é do Amazonas, nativa do Amazonas. Eu sempre quis ter ela e uma amiga veio e mandou para mim umas mudadelas. E hoje, eu já replantei algumas ali e hoje eu vou estar mostrando para vocês a forma que ela gosta de ser plantada. Pessoal, eu vou estar plantando ela no tronquinho de sanção do campo, mas antes, pessoal, eu não vou estar plantando ela diretamente no tronquinho, porque ela é uma orquídea que gosta de umidade. Então, eu tenho que dar, imitar a umidade para ela. Vou estar colocando, pessoal, aqui o esfagno para poder manter a umidade para ela. Também, pessoal, vou estar colocando um adubo para ela, que ela gosta de ser adubada. E eu vou estar colocando o adubo MCL. Vou estar usando, pessoal, essa telinha aqui para segurar o esfagno. É muito simples, pessoal, esse replante. E o cultivo dela, ela é uma orquídea de fácil cultivo. Agora, pessoal, eu vou estar colocando o adubo MCL. Vou colocar aqui em cima mesmo, por fora, porque eu quero que ela fique na raiz da orquídea. Mas antes, eu venho dar uma bombeada e vou dar uma borrifada para o adubo não cair. Agora, eu venho com a planta, pessoal, assim, olha. Somente as raízes no adubo. E venho com o meu elástico de... O elástico de colocar em máscara. Venho passando por aqui, olha. Por esses pseudobubos. Para fixar ela bem, deixar ela bem segura. Agora, eu venho e amarro ela. Muito fácil, muito simples. Aqui, ela vai enraizar bastante. Vejam, pessoal, como que ficou. Aqui, pessoal, ela vai ter a umidade ideal para ela, porque tem o esfagno, tá? Se você quiser cultivar ela em um vasinho plástico, você pode procurar plantar ela com aquele vaso, que ele seja bem furado, tá? Para poder... Mesmo que ela seja uma orquídea que gosta de umidade, mas você procura plantar ela em um modo que dá certo para ela, que ela não venha apodrecer as raízes. Porque as raízes dela, eu prefiro plantar ela no tronquinho, porque as raízes dela, ela é uma orquídea de raízes finas. Você pode também estar cultivando ela no sistema de semi-hidroponia, né? Porque ali ela vai estar mantendo a umidade de ambiente para ela. Você não precisa estar molhando muito ela, mas eu indico você, antes de fazer esse sistema, amarra ela no tronquinho, tá? E aí você faz um sistema de acoplamento no vaso com reservatório. Pessoal, também é uma característica da planta as folhas caírem, tá? Porque ela entra, o vegetal dela entra na dormência, é normal dela cair as folhas. E quando for, elas surgem uma nova brotação, tá? E aquela nova brotação é que vem com novos bulbos. Pessoal, por ela também ser uma orquídea de folhas finas, a gente tem que ter um cuidado para não estar tendo ataque de ácaros nas orquídeas. Porque como ela é uma orquídea de folha fina, essas aqui elas não têm ataque de ácaros. Mas eu já estou dando, deixando essa dica para você, que for, que tiver uma dessa ou quiser comprar alguma dessa, tá? Ela é uma orquídea que pode estar vindo um ataque de ácaros. Então, você, de vez em quando, ou a cada 15 dias, você pode estar passando o barragem, né? Aquele defensivozinho, aquele veneninho que você compra em agropecuária, ou o colosso, tá? Você pode estar a cada 15 dias, por prevenção, estar passando, quando vocês forem passar nas suas outras orquídeas, vocês também passem nelas para estar evitando, né? Um ataque de ácaros, de qualquer inseto que venha sugar as folhinhas das suas orquídeas. Esse foi o replante, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do replante, de estar conhecendo essa orquídea, tá? Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, seu comentário, que é muito importante. Se ainda não for inscrito, te convido para estar se inscrevendo. Aqui sempre tem uma dica, uma floração, um replante. Dos meus cultivos, que deu certo para mim, e que pode também dar certo para você. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.